Estamos aqui na Avenida das Bandeiras, Vila Mauá, bem próximo aqui à região da Vila Canaã. Essa avenida que sai ali da região do Terminal das Bandeiras, final da T9, início da Avenida César Lattes, e segue por aqui até chegar à região da Vila Canaã. Era por volta de 11h30 da manhã, fluxo normal de veículos aqui na via. Quando aquele carro, parado e estacionado com uma das portas abertas, o ocupante do carro estacionou o veículo. Ele não observou bem, provavelmente como populares contaram para a nossa equipe de reportagem, e abriu a porta de uma vez para descer do carro. Nisto, o motociclista vinha no mesmo sentido que ele e acabou se chocando contra a porta do veículo. A moto caiu no chão, ele caiu para um lado, rolando na pista, e o capacete caiu fora da cabeça dele. Nisso, aquele caminhão parado ali, um caminhão baú, estava vindo também na mesma mão que o motociclista. O ocupante do caminhão não conseguiu fazer nada, não deu tempo de ter qualquer reação. A pessoa caiu no meio da pista e o caminhão passou por cima, inclusive passando por cima da cabeça. O ocupante da moto morreu na hora. O ocupante do carro, assustado com a situação, acabou deixando o local. E o ocupante do caminhão parou para prestar assistência. Ainda não temos a identificação do motociclista, que acabou perdendo a vida. Ainda não temos a identificação do motociclista. Ainda não temos a identificação do motociclista.